Salve Tropinha, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo rumo a 2k de inscritos, tu fortalece, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber notificação, o grupo do whatsapp vai tá na descrição e quem tiver uma conta, segunda lei que não usa, e tiver mais ou menos gemada, me doa Tropinha que me roubaram, e quem me doar vai ter seu canal divulgado, tamo junto e é nóis eu acho que essa vida não me satisfaz, eu juro que eu quero me mudar daqui, vou atrás do progresso pra me adiantar só quero ver minha família mais feliz, um sorriso no rosto da minha coroa, vale mais que pá de ouro, e se tudo der certo, daqui um tanto, nóis vai tá sorrindo à toa vento macho, eu vou buscar o que é nosso, vou mostrar que favela também pode, dá risada, dá cara de quem desmerece, olha só, o menor hoje de poste Abre a janela pro vento bater, o que for me deixa o vento levar, enquanto eu tiver força pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater, o que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar